Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês e atualizar como está a construção de 6 estruturas de J3 que eu recebi. Então, faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, porque eu tenho andado bastante ocupado na construção das estruturas. E arrumei um tempinho agora pra fazer uma filmagem pra vocês, pra atualizar como está a sua ação. Nas últimas semanas, eu construí esses bancos, que é o banco da frente, do J3. E deu muito trabalho, principalmente pra fazer essa curva aqui. Muito trabalho mesmo. E tive que criar uma ferramenta especial pra fazer essa curva, essa curvatura. Entendeu? Mas o resultado final ficou muito legal. Entendeu? Muito legal mesmo. Então, esse aqui é o banco do J3. Foram 6 bancos. Houve algumas dificuldades pra curvar e fazer essa curva aqui. O 41-30 é um material muito elástico. Ele se dobra ele, faz a curva. Quando você para de fazer a dobra, ele meio que volta bastante pro local, pro lugar, de origem dele. Então, é uma curva muito difícil de fazer. Trabalhar com o 41-30, com o cromolibdeno, realmente é um aço complicado de se trabalhar, certo? De se soldar também. Mas a gente conseguiu, né? Como vocês estão vendo aqui, é esse dado final. Certo? Bancos do J3. São 6 bancos. 6 bancos do J3. Agora vamos para os estabilizadores. Esses estabilizadores aqui são o estabilizador teste. Ou seja, são os falsos. Houve algum erro aqui, mas esses erros serão corrigidos nas próximas. Mas assim, ficou legal. Bastante legal mesmo. A solda ficou muito boa. A solda ficou muito boa. Pessoal, dos estabilizadores até o momento, esse aqui foi o mais difícil, que é o Lenny, né? Até o momento. Porque, não sei se vocês já dá pra ver daí, o Profundo, ele não tem o... Eu fiz ele sem o... Sem a... O compensador, os compensadores, tá? E eu acho que os compensadores vai dar uma dor de cabeça muito grande pra mim. Então, eu acho que pode ser que, no final, eu acho que o Profundo seja a parte mais difícil da empenagem. Como um todo, né? Mas até o momento, essa peça aqui foi a mais complicada. É a mais difícil de fazer. Certo? Ela... Além de ser uma peça grande em uma peça só, várias peças em uma peça só, tá? Ela tem um errozinho crítico. Tem que... Vocês que forem construir no futuro aí, vocês vão ter que prestar bastante atenção. Que é isso aqui, ó. Isso é inaceitável. Certo? Tem uma... Tem uma varida... Tem uma... Uma barrinha de metal aqui. Que é justamente pra segurar esse empenagem. Esse empenho. Por que aconteceu isso? Porque quando eu soldei aqui... É... Ela... Ela... A temperatura... Tende a entortar ainda mais o metal. Certo? Porém... É... Eu tenho que soldar o máximo que eu puder no gabarito. Tirar o da gabarito e terminar a solda. Ou seja... Fazer o máximo que eu puder no gabarito. Certo? Fazer a solda. Ok? Pronto, pessoal. É isso aqui, ó. Isso aqui é o leme. Tá? Não sei se dá pra... Ver daí. Fazer uma peça... Pra gente ver. Não sei se dá pra... Tá muito bom, né? Muito bom. Ok? Olha aí, pessoal. Isso aqui é o... Que segura o parafuso infinito, né? Segura o estabilizador horizontal. E o parafuso infinito, né? O nhoque. Então... Foi uma parte também muito difícil de fazer. Né? Aqui também... Pra segurar o avião aqui, pra mudar de lugar no hangar. Comprei esse mini-tono aqui. Depois eu vou fazer um... Um... Vídeozinho pra vocês. Foi... Pra fazer os aviões. É... É... É bastante necessário. Certo? Sempre eu tô utilizando eles. Preciso de mais dessa ferramenta. Entendeu? Pra você... Você pode construir o seu avião... Sem precisar de uma ferramenta dessa. Porém... Aí você vai mandar fazer... As peças no torneio... E você meio que fica refém... Da... Do serviço de outras pessoas. Entendeu? Então é bom... Você sempre dominar... Ter uma máquina dessa e dominar ela... Pra não tá precisando... De... Perdendo tempo. Indo no torneio. Pagando caro. E... Ficar refém de... De... De terceiros. Entendeu? Então é bom você mesmo... Ter a sua máquina. Depois... Depois pessoal... Vou fazer um vídeo... Sobre essa máquina aqui. Que eu construí. Certo? Uma plasma... Plasma CNC. Máquina muito difícil de fazer. Ela ainda não tá operacional. Certo? É... Depois eu vou fazer um vídeo... Só sobre essa máquina. Falar o nome das pessoas... Que me ajudaram. Alguns canais do YouTube... Que... Que... Eu sigo... Segui, né? Eu me guiei... Pra construir essa máquina. E... E... E uma pessoa... E depois eu vou falar o nome das pessoas... Que tão me ajudando, né? Que me... Da pessoa que tá me ajudando. E divulgar o nome dela. Pra... Caso um dia vocês quiserem... Confirar de vocês. Vocês procurarem essas pessoas... E procurarem esses canais do YouTube... Pra... Seguir, né? Lá atrás tá... Cinco estruturas... De J3. Né? E... E... E é isso aí pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo aqui... Mostrando a construção dessa... Mostrando o funcionamento dela. Como foi... E... Dando algumas dicas, né? E... Falando... Falando alguns perrengues... Que eu passei... Com ela... E... As dificuldades... Né? E... Pra... Esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas, né? Pra acompanhar o meu trabalho. Ok? Obrigado. E vamos que vamos. Um abraço. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.